Pessoal, olha só o que que eu encontrei. Olha isso aqui! Olha isso aqui, é um zumbi! É um porta-açauro zumbi! Caraca! Olha só! Eita, tá indo na minha direção ainda. Vai pra lá, bicho. Eita! Olha esse bicho! Um zumbi, véi! O que que ele tá fazendo aqui perdido? Será que ele ataca? Tem que tomar cuidado, galera. Sério. Começar ele de novo? Um porta-açauro zumbi, olha só! Ele só tá andando de boa aqui, tá caminhando tranquilo. Vou dar amizade pra ele, será que ele responde? Ele é um zumbi, né, galera? Olha, parou. Ele deu uma paradinha. Será que ele vai atacar? Vamos dar amizade. Ué? O que que houve? Ele só tá andando? Será que eu consigo atacar ele? Vamos ver. Chegar pertinho aqui. Deu uma mordida. E aí? Mordi ele de novo. E aí, zumbi? Qual é que é? Zumbi tá parado, ele nem sente, né, zumbi? Zumbi! Tá vindo pra cima de mim, menino. Relaxa, amizade. Deu umas mordidas, mas tu nem sente, então fica tranquilo. Olha só. Olha, ele tá querendo vir pra cima de mim, ó. Eu vou ficar na frente dele. Será que ele vai me atacar? Deixa eu ver. E aí? Qual é que é? Ele tá se virando, galera. Ele tá se virando. Ele tá tentando, eu acho, me atacar. Ele tá tentando subir aqui. É um dos dois. Mas se ele quisesse me atacar, ele ia conseguir. Ele ia me transformar num zumbi também. Certamente que sim. Olha que bizarro, velho. Nunca tinha visto isso. Um zumbi. Um dinossauro zumbi, velho. Vamos sair correndo aqui. Vamos deixar ele. Olha lá, ele tá tentando sair, ó. Coitado. Vamos dar um tchau. Valeu aí, zumbizão. Valeu. Falou. Vamos sair pra cá agora. Vamos dar uma explorada. Sério, nunca tinha visto isso em vocês. Comentem aí nos comentários. Comentem nos comentários. A redundância. Vamos deixar ele lá. Depois a gente pode voltar pra ver se ele tá bem. Só vou caçar alguma coisa aqui no meio da floresta. Eu dei uma ronda aqui na floresta. Não encontrei nada. Eu também não tô com muita fome. Também não tô com muita sede. Então é tranquilo. Eu acabei voltando aqui porque eu quero ver se aquele nosso amiguinho zumbi... Ele tá aqui ainda. Ele tá lá paradão ainda. Coitado. Não conseguiu sair daqui. Vamos chegar perto dele. Olha só. Ele tá andando pra lá e pra cá, ó. Vou dar mais uma mordidinha nele. Vamos ver. Oh! Oh! Peraí. Deixa eu chegar perto dele. Oh! Eu posso co... What? What the fuck? Eu tô me alimentando da carne dele. Como isso é possível? Olha só. Eu tô me alimentando da carne do... Do puerta. Será que eu vou virar um zumbi também? Por ter comido? Pode ser, né? Olha isso. Eu tô comendo ele. O que que é isso? Não. Caraca, velho. Sério. Eu tô com medo de virar zumbi agora. Na moral. Vou subir aqui em cima. Vou descansar um pouquinho porque eu já tô... Sem estamina. Caraca, galera. Que coisa bizarra. Sério. Tô com medo de virar zumbi. Vocês não vão acreditar. Mas eu virei um zumbi. Olha só aqui. Eu sou um zumbi, velho. Eu tô de 2D. Olha só. Olha só. Eu sou um zumbi agora. Um zumbi pequeno. Olha o meu tamanhozinho. Não dá pra atacar? Não dá pra atacar. Não dá pra ver nada. Olha lá, tá ele, ó. Você me transformou em zumbi. Tô aqui como pequeno. Olha. Olha isso, velho. Olha o meu tamanho. Não dá nem pra atacar lá e fazer nada. Sério. Que loucura. O que que tá acontecendo? Olha só isso aqui. De lado ainda. 2D agora que a gente tá jogando. Olha aqui, ó. E aí, brother? Tranquilo? Como é que tá? Eita! Eita! Do nada eu fiquei vermelho. Socorro! O que que tá acontecendo? Ah, o que que tá acontecendo? Tô com a perna quebrada. Nossa! Eu acho que o puerto me atropelou aqui sem querer. Nossa! Essa é a nossa vida triste de zumbi. Nossa vida aqui, ó. Completamente humilhada. Olha aqui, tô com a perna quebrada. Eu tô... Vermelho. É, vida triste, né, galera? A gente é um zumbi agora. Será que dá pra deitar? Dá pra deitar, ó. Vamos deitar pra recuperar aqui. Zumbizão. Vou infectar outros. Ó o puerto tá passando que vai me atropelar de novo. E beleza. O que que tá acontecendo? Que bizarrice. Olha ele passando indo embora agora. Tchau, puerto. Valeu por me infectar. Valeu. Desculpe. A few moments later. Olha só, depois de um tempão eu consegui aqui voltar ao normal. Eu acho que o puerto a zumbi conseguiu me curar. Obrigado, puerto a zumbi. Podem agradecer a ele. Estamos bem agora, 100%. Eu não posso comer da carne dele, senão a gente vira, né, esse zumbi, essa aberração. Ele não ataca, então tá tudo certo. Andar aqui do lado dele, olha só que bonitinho. Girar em volta dele também, né, fazer um ritual aqui. Pera aí, ritualístico. Ritual ritualístico aqui, ó. Valeu aí, puerta zombie. Obrigado por nos ensinar nada. Não nos ensinou nada, galera. Vamos lá, vamos entrar pro meio da floresta aqui e vamos caçar. Já tô ficando cansado também, então eu vou recuperar. Dessa vez a gente vai achar alguém. E vamos ver se a gente encontra outros zutas, né. Chega de zumbi. Chega! Vamos lá, vamos por aqui mesmo. Olha ali na frente. Um gigaduto. Tá tomando água. Agora ele tá utilizando ali o faro. Eu vou chegar bem na maciota aqui, porque eu não quero que ele me veja. Eu posso, de repente, levar ele pra aquele zumbi lá. Ih, ele me viu já, na verdade. Será que ele me viu? Me viu. Tá olhando pra mim, né? Ih, me ameaçou o menino. Ih, tá com fome. Tá com fome. Vem, vamos brincar então. Vamos brincar aí, giguinha. Que brantinha, ó. Ah, quer me pegar? Deixa eu tomar água um pouco, pelo menos. Vou ficar brincando, acedendo cirandinha. De volta desse lago. Ih, rapaz. Agora ele ficou sério. Não, ah, ah, ah. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Peraí, 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 peraí. Não, não consegui pegar velocidade. Não consegui pegar velocidade. O que eu posso fazer? Pular em cima dele. Pode ser, pode ser. Vou pular por cima. Calma. Vamos só desviar aqui no meio das árvores. Eu acho que ele se perdeu. Conseguimos dar um Junk's. Ou seja, conseguimos fazer com que ele perdesse o nosso rastro. Muito bom. Agora o lago está livre para eu beber a água tranquilamente. Vamos lá. Vou utilizar aqui o meu narizito. Já foi embora? Acho que foi embora. Beleza, vamos voltar. Aê. Muito bom. Falei gritando. Está perdidinho, Giga? Está perdidinho? Eu não preciso tomar água. Na verdade, está bem abastecida a minha barriga. Mas vamos aqui deixar 100%. Aí, pronto. Vamos embora. Vamos vazar porque ele pode voltar aqui para o lago. Já que ele não me achou, né? Pode ser que aqui seja o território dele. Mas vamos sair. Valeu, falou aí, Giga. Quase me pegou, mas não foi dessa vez, amigão. Não foi dessa vez. Tem sorte que o Puerta Zombie não está aqui. Senão já era para ti. É verdade. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse zumbi que eu nunca vi. Deixe aí nos comentários se você já viu em algum local. E também não esqueça de, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Então, muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Agora eu vou deitar aqui e descansar um pouquinho. Tivemos muita adrenalina já. Eu acho que eu corri bastante já do giga e ele não vai me achar mais. Vamos ter uma vida nômade agora para quem quer saber o que vai acontecer comigo depois. Vida nômade, galera. Vida nômade. Fui. Olha só quem voltou aqui. O Mr. Jiggle. E aí, Mr. Jiggle. Uou, Mr. Jiggle. Ele está nervoso. Aê. Toma essa. Toma essa mordida. Ih, Mr. Jiggle está bravo. Calma, Mr. Jiggle. Fiquei tranquilo. Ele está vindo com tudo atrás de mim. Uou. Nossa. E aí, Mr. Jiggle. Relaxa. Fiquei tranquilo. Fiquei de boa aí, Mr. Jiggle. Uou. Nossa. Estou nervoso. Ah, não. Agora já era. Toma essa. Estou mordendo. Estou mordendo. Não. Ai. Valeu falou, Mr. Jiggle. Caraca, ele conseguiu me achar. Nós conseguimos dar uns jokes. Ele está bravo. O menino está bravo. Vamos deixar ele quieto. Vamos embora. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri